Tempos depois, um ano ou dois depois, eu passei um dia todo com ele lá na fazenda, aqui em Maldonado. E conversamos muito, onde ele me disse, inclusive isso, se tivesse resistido, ganhava a parada. Mas o Brasil ficava da Bahia para baixo. Porque depois disso, e eu recebi aqui, eu tive episódios com o Lyndon Gordon, que era um embaixador americano, pente fino, preparado, professor universitário, escritor. E depois, ele já não era mais embaixador aqui, ele escreveu um livro onde ele conta toda a participação, o apoio americano, a conversa dele com o Kennedy, que ambos achavam que o Brasil ia para o comunismo, que tinha que apialgular-se do poder. A CIA não escondia mais isso. Então, compromisso americano, com principalmente o Magalhães Pinto, que se intitulava o chefe civil, se o governo provisório dele e dos outros governadores, o general Denis e toda essa gente, se ele resistisse por 24 horas, os Estados reconheceriam o novo governo e desembarcariam esses 30 mil marinhas, a pedido do novo governo, para defender o novo governo. Bom, então o problema é o seguinte, tu acha que esses marinhas iam desembarcar lá em cima? Estavam preocupados com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, nem com a Ceará. A joia da coroa é a Amazônia. Então, a teoria do presidente João Gómez é essa, que resistia, ganhava a parada, mas jamais nós tiraríamos os mariners da Bahia para cima, quer dizer, da Amazônia. Na hora que o presidente voou para o exterior, perdemos a bandeira. O partido, o pessoal do Partido Comunista, tentou, mas eu tomei umas providências. Ali, quando eu encerrei a nossa nova rede da legalidade, que aí é da prefeitura, Palácio Romeneguete, em 64, eles tentaram impedir no meu gabinete. Mas três ou quatro foram transportados dali. Não tinha em nome de quê. Eu fui para casa, depois que deixei a prefeitura, e chegaram os três ou quatro sargentos, a paisana. Um botou a mão assim, tremia, que queriam resistir, mas resistiam com o quê? E resistiam em nome de quê? O senhor governou em 64, por um período não tão longo em função da cassação. Mas, durante esse tempo, como era governar-se uma cidade recém-atemorizada pela ditadura, porque era um fato novo em março, aliás, em abril? E qual era o sentimento da população nessa época? Havia um pouco de frustração da população, devido justamente à inflação. A inflação, não é? E o país... Porque o nosso mal começa pelo sistema eleitoral. Quer dizer, a pessoa ganha eleição e tem minoria no Congresso. Então, é aquela história de dois burros o tempo todo. Um puxa para cá, outro puxa para lá. O presidente quer avançar, o Congresso não permite. Ele ganhou eleição, automaticamente tem maioria, deve ter maioria no Congresso, para executar aquele programa que apresentou o eleitorado. Bom, se não der certo, quatro anos, passo ligeiro, voto no outro. Antes de ser caçado, o senhor foi preso, né? Como foi esse episódio? A gente estava, assim, num momento de muita tensão. Existiam esses maluquinhos que queriam resistir, que batiam na casa da gente. Como existiam outros, quando o Colorado venceu o Grenal, passam a noite atirando foguete. Como tinham os outros que vinham na frente das casas, atiravam rojão, provocavam. Então, eu e o Gilson decidimos, pelo nome de Itália na Protássio Alves, no apartamento de um engenheiro da CE, amigo dele, que tinha viajado, estava vazio, era solteiro. Bom, nós estávamos posando lá, quando foi pouco mais da meia-noite, pum, bum, 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 na escadaria, na escada de madeira, era um apartamento, sim, primeiro andar. Eram o pessoal do doicote, da brigada. Abra a porta se não arrombamos e tal. E eles não procuravam a nós. O Gilson era deputado, eu era o prefeito. Eles procuravam o Brizola. Então, nós tínhamos ali, nesse apartamento do engenheiro, duas caminhas, assim, dessas patentes, as caminhas, até. Eles botavam, assim, dois, um lá, um aqui, cano da metralhadora, e tiravam a cama lá na parede. Eles não olhavam se tinha alguém embaixo, ou viram para atirar. Aí nos recolheram. E fomos lá para a chefia de polícia, que é onde é o Guapóssi, agora, lá na beira. Chegamos lá, uma e pouca de madrugada, ali pelas duas horas, chegou o Solano. Solano Borges, que era o presidente da Assembleia. Confessou lá com a chefia de polícia, e aí chamaram o Gilson. E ele passou assim, disse, por ti eu não posso fazer nada. Eu não era mais deputado. Eu tinha perdido o mandato quando eu assumi a prefeitura. Mas eu não tinha imunidade. Então ele não podia. Aí o Gilson foi embora com ele, e eu fiquei lá. Bom, mas eles também não sabiam o que fazer com a gente. Aí me trouxeram aqui, onde hoje é a chefia de polícia, que era o trânsito. e eu fiquei ali numa sala, com mesas, no escritório, tinha assim um telefone. E eu, e eu peguei o telefone e disquei para a minha casa. Eram umas sete e meia, oito horas. Olha, avisa o Nestor, era o meu motorista, da prefeitura, que eu estou no telefone. O senhor não pode telefonar? Digo, não, é só para a minha casa. E já tinha dito o que eu queria. E aí, passei ali, o dia, a noite, 30 deputados, quase todas as bancadas me visitaram. Aí, lá de casa, veio um pijama, esse que eu vou estar, eu fiquei ali. Na manhã seguinte, o Poti, que era meu amigo, companheiro de Assembleia, há anos, veio lá, diz, olha, a ordem do governador para te liberar, vou te levar em casa. Digo, não, Poti, obrigado, eu moro aqui perto, telefone para a sua casa. Não, não, deixa de bobagem. Ele era uma boa pessoa, ele é meu amigo da Assembleia. Diz, em 36, eu era chefe de polícia. E é verídico o episódio. E brigou com o poderoso Flores da Cunha. Resultado, foi demitido à chifreira de polícia, de tardezinha, e no dia seguinte, foi preso. Diz, olha, eu fui assim, fui preso, ah, está bem, então, me largou em casa. Passei a noite ali, a segunda noite, a primeira foi quase toda, foi toda a noite, lá na UGAPOSSE. A segunda foi ali. Depois vieram as outras. Eu fui preso, na totalidade, mais de 360 dias. Por faz um ano. Isso foi, o resto, de 64, 65, qualquer coisa sobrava para mim. Coisas que eu não sabia. Por exemplo, o capitão Daut, da aeronáutica, fez um planinho, de resistência, prevendo o aviãozinho pequeno, bombardeando o QG, terceiro exército, palácio do governo, não sei o quê, numa folha, assim, meio de pergaminho, não é? Aquilo assim, sugestão disso, sei lá, daquilo. E embaixo, quando eu exposto, consultar, dois pontos, uns oito, dez nomes, onde estava o meu. Mas nunca me consultou, eu não sabia de nada. Era chamada Operação Pintacílago, que é o aviãozinho, é o Pintacílago. eu fui preso dia 6 de novembro, e saí dia 23 de janeiro, foi a mais longa, assim, uma coisa que eu realmente não tinha conhecimento. Bom, aí o que ele fez? Dobrou aquele papel, assim, meio pergaminho, se botou aqui na gravata e pegou o avião da Vale para o Matividel, para consultar o Jango e o Bresal. No aeroporto, salguei o filho, o avião taxicou, e lá, na hora de decolar, o problema técnico, vamos retornar, retornaram, desceram todos os passageiros, embarcaram de novo, foram embora, e ele ficou. Bom, aí ele foi lá para o Gapós, para a chefia de polícia. Isso, tempos depois, a gente soube, e eu até vi esse papel, lá no quarto, quinto andar, que eu acho que é o último, de noite já, ele olhou, não tinha, não via ninguém, ele amassou bem, jogou, mas estavam cuidando dele, foram lá e pegaram. Então, tempos depois, eu vi no cartório, no quinto cartório, do Tribunal de Justiça, o Fração, era o Escrião, ficou muito meu amigo, eu fui lá, passei uma tarde, folheando, onde vi esse papel, tem um processo desse tamanho, onde eu vi esse papel desamassado, base naquele processo. e eu não sabia, realmente, não tinha conhecimento daquele, e era uma coisa doida, assim, sem fundamento, aviãozinha atacando QG, né, houve muitos e muitos episódios, assim, e aquilo foi um período muito ruim, porque tu não tinha segurança, não tinha certeza, a polícia, tive sempre lá no Terceiro Exército, o pessoal do Exército, é pessoal de curso, é pessoal educado, então, isso aí é outro padrão, quem não presta é a polícia civil. O senhor mencionou o Brizola, né, como era a sua relação com ele, e por que vocês acabaram rompendo, depois, nesta hora? Não, nós não rompemos propriamente, não é? Quer dizer, quando eu vim para Porto Alegre, em 45, para estudar, o que eu cheguei, eu estou sentado na Praça Alfânica, e naquele tempo, como hoje ainda, a gente, a Folha da Tarde era um, era uma leitura obrigatória, eu estou ali, lendo a Folha, sentado no Banco da Praça, e tinha ali um convite para a reunião da Alamoça, do PTB, e eu vi ali o endereço, Praça Florencio, o nome certo, a Praça Alfânica, senador Florencio, número 47, bom, mas isso é ali, não, embaixo era a Zavaga, em cima era o PTB, às 14 horas, olhei no relógio, eram 15 para as duas, não, aí eu fui lá, estou aqui, eram 50 metros, fui lá, entrei, foi quando eu conheci o Brizola, já em plena reunião, ele era o líder da Alamoça, dali a dois meses, nós estávamos morando juntos, no hotel Bragança, então eu tive 56 anos, numa atividade permanente com ele, depois, no fim da vida, nós tivemos algumas divergências, mas eu te digo o seguinte, nada de maior, mas isso tudo é coisa muito pequenininha, que o tempo é como aquela onda de terra, apaga tudo isso, passa por cima, desaparece isso tudo, eu depois fui aqui no palácio, no velório dele, ele teria sido um bom presidente da república, mas o destino, eu sou um pouco fatalista, acho que o velhinho lá em cima já escreveu, não é o escritório para cada um. Eu sei, eu sei. Obrigado.